Anuário Espírito de 1986, Amadeus, A Vida de Mozart, Gênio e Médio Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor som, melhor diretor de arte, melhor roteiro, melhor figurino, melhor maquiagem 8 Oscars da Academia de Hollywood de 1985, vencido por Amadeus A obra-prima do diretor tcheco, Milos Forman, que apresentou como estrela maiores, Tom Huss, Mozart Muhai, Abraham, Salieri e Elizabeth Berdic, Constance, a esposa de Mozart Recentemente Amadeus também conquistou os brasileiros Observe-se, por exemplo, que dois filmes em cartaz atualmente no Rio de Janeiro Analisados pela sessão cinema da revista Manchete, 1985, obteve as seguintes cotações Sete votos excepcionais, um muito bom e um bom Subtamente o Brasil ganhou um novo mito E surpreendentemente, não é um fulminante jogador de futebol, um sambista, mas um músculo europeu erudito, Mozart O tema surgiu quando as 30 cópias do filme Amadeus passaram a conquistar respeitadas fileiras nos cinemas brasileiros Foi o início da Mozart-mania Além de grandes bilheterias, o austríaco Wolfgang Amadeus Mozart 1756 e 1791 passou a ser responsável por um surpreendente corrido às sessões de música erudito nas lojas de disco Segundo Renato Ponzi, encarregado de vendas na loja Breno Rossi, no centro de São Paulo A mesma febre de Mozart Se antes do lançamento do filme eram vendidos no máximo 5 discos do compositor Por dia, hoje a demanda em torno dos 10 ou 15 Com a acirrada preferência pela trilha sonora de Amadeus Para o maestro Júlio Medaglia, recém titulado a Sinfônica Municipal Amadeus traz algumas inverdades, como a mediocridade de Salieri O que ele disse é um bom compositor, mas considera a febre mozartiniana muito positiva De fato, o próprio autor da peça Amadeus, o dramaturgo Peter Schafter Que a adaptou para o cinema, chama a uma fantasia baseada em fato Não é uma biografia cinematográfica de Mozart E nunca pretendeu ser Cena do filme Amadeus vendo-se no palácio do imperador da Áustria O compositor Salieri, imperador José II, ao piano em Mozart, aos 25 anos O gênio O moço foi um famoso menino prodígio Pois aos 4 anos de idade já tocava de cor De cor algumas composições ao cravo E aos 5 anos compôs um minueto Em 1762, com apenas 6 anos, começou a excursionar pela Europa Em companhia da irmã Mariane e do pai O êxito que alcançaram em Viena foi apoteótico Ninguém se cansava de admirar aquele prodígio de 6 anos Que tocava cravo com a maestria de um artista consumado Os nobres disputavam e até o imperador chegou a colocar-se à sua esquerda para passar as páginas Durante a execução de obras O poeta Conrad von Putterdorf dedicou-lhe um poema no dia de Natal Era dedicado ao pequeno cravista de 6 anos de Salzburgo E parafraseava o seguinte disco de ouvido Surge um gênio celeste Mais veloz do que os seus anos E suporta com dificuldade O dano da ingrata demora Uma das qualidades de Mozart, criança Que mais chamava a atenção dos que o ouviam Era a sua capacidade de improvisação De desenvolver qualquer tema que lhe apresentasse Transformando conforme o inspirava A sua inesgotável fantasia Em seguida a crônica Falar de um número que costumava fazer sempre Deixava estupefados os que o ouviam e viam O pequeno moço cobria o teclado com um pano Que o impedia de Ver as teclas E tocava assim com a mesma facilidade e perfeição Como se as estivesse a ver Na época em que Pietro Antônio Lorenzoni Pintou este retrato de Mozart Em 1763 Ele excursionava como menino prodígio Por vários centros culturais europeus A sua criatividade não cessou na infância Se multiplicou com o passar dos anos Produzindo todas as formas de música ao mesmo tempo Tornando-se um dos artistas mais notáveis Que o mundo já conheceu Das 626 composições de moço Fazem parte 49 sinfonias 23 óperas 20 missas 45 sonatas para piano e violino 27 concertos para piano 29 coços Quarteto de corda 17 sonatas para piano 66 áreas E outras produções musicais A explicação dos gênios precoces É um problema da esfera biopsíquica Que ainda desafia a ciência Mais à luz da doutrina espírita Entendemos perfeitamente Que os fenômenos de inteligência precoce São provas evidentes Da pré-existência da alma E da possibilidade de sua evolução Através de vidas sucessivas Ou reencarnações Não se pode negar Que há muitos casos de gênios Cujos parentes mais próximos Revelaram Algum dote intelectual O fato Que a fala a favor da teoria Da transmissão hereditária Por exemplo Nas famílias de Bach De Mozart e Litz O talento musical se revelou Em várias gerações E num grande número de indivíduos Mas nesses casos O que ocorre é a aproximação De almas afins Que são atraídas Umas para as outras Por pendores semelhantes E que antigas relações uniram Na programação da reencarnação O espírito escolhe De acordo com a sua necessidade E o seu merecimento Uma família que ofereça Condições propícias Tanto do ponto de vista material Equipamento hereditário Dos futuros pais Como do espiritual Lei da afinidade Para o desempenho de sua missão As crianças geniais À luz do espiritismo S. O Arantes Anuário Espírito 1970 O médium Sabemos que os espíritos Influenciam em nossos pensamentos Mais do que imaginamos Pois o intercâmbio Entre os dois mundos Material e espiritual É muito intenso Assim Mesmo as criaturas Mais inteligentes Com grande capacidade própria Não fogem A essa lei natural De sintonia mental Daí a afirmativa Correta Todos são médios A propósito Quando Kardec Perguntou aos espíritos Os homens De inteligência E de gênio Aurem sempre Suas ideias De sua própria natureza Íntima Pergunta Obteve a clara resposta Algumas vezes As ideias Vêm de seu próprio espírito Mas Frequentemente Elas são sugeridas Por outros espíritos Que os julgam Capazes De as compreender E dignos De as transmitir Quando eles Não as encontram Em si Apelam à inspiração É uma evocação Que fazem Sem suspeitar O livro Dos espíritos Que estão com a 162 Sobre a sensibilidade Mediúnica De Mozart Silvio Brito Moraes Em seu livro Grandes Vultos Da Humanidade O Espiritismo Fez um estudo Aprofundado Do qual Transcreveremos Apenas alguns Tópicos Marcel Brion Afirma Que havia No garoto Mozart Duas personalidades Uma igual A dos demais Meninos Quando brincava E fazia suas Travessuras E outra Quando visitado Pelo demônio Sagrado Da música Pois nessas ocasiões Era presa De estranho Êxtase E seu ser Vibrava música Unicamente música Peter Peternell Em sua obra Intitulada Mozart Faz esta Sensata Pergunta Quem de fato Falava Uma triana Só um grande Espírito Por seu intermédio Pergunta Na obra Vida de Mozart Escrita por Hummus A transcrição De uma De suas Cartas Que nos dá Conhecer os Mistérios Da sua Inspiração Musical Dizeis Que desejaria Saber Qual o meu Modo De compor E que método Sigo Não te posso Verdadeiramente Dizer a esse Respeito Senão O que se segue Porque eu mesmo Nada sei E não me posso Explicar Quando estou Em boas disposições Inteiramente Só Durante meu Passeio Os pensamentos Musicais Me veem Com abundância Ignoro De onde procedem Esses pensamentos E como me chegam Nisso Não tenho A menor Vontade Nisso Não tem A minha Vontade A menor Intervenção Um espírito Evoluído Outro Aspecto Interessante Da personalidade De Mozart Sempre Analisado Pelos Estudiosos Foi a sua Evidente Ingenuidade Ou mesmo Poerilidade Alguém Chegou a considerá-lo Comportador De sublime Inocência Numa das cartas De Leopold Mozart A seu filho Assim ele o advertiu É verdade Que Quando se tem Bom coração Se está Acostumado A exprimir-se Livremente Com naturalidade Mas isto é um erro E é precisamente O teu bom coração Que te impede De enxergar Os defeitos Daqueles que Tendo uma grande Opinião A teu respeito Cobrem-te De elogios E de adulações De modo Que tu lhes dê O teu afeto E a tua confiança Após a transcrição Dessa carta O doutor Benhard Palmer Getner Em sua monografia Assim concluiu De fato Frente aos egoísmos Aos egoísmos Do mundo Mozart Se viu Constantemente Desarmado Se Se muitos Não se conformam Com essa inocência Aliada A genialidade Ao contrário Sobá a ótica espírita Esse traço Que personalidade O engrandece Pois reflete Uma das Uma alma Mais elevada Bastanto lembrar Da advertência De Jesus Deixai vir a mim As criancinhas E não as impeçais Porque o reino dos céus É para aqueles Que se assemelham A elas De fato Pelas virtudes Já conquistadas E pela sua inteligência Mozart Já habita Um planeta Mais evoluído Do que a terra Conforme Conforme Suas comunicações Mediúnicas Recebidas na França Nos fins do século passado Tais comunicações Em forma de entrevistas Foram publicadas Na revista Espírita de Paris Fundada e dirigida Por Allan Kardec Nas edições De mais de 1858 E mais de 1859 Curiosamente A exuberante Genialidade de Mozart Tem despertado Na mente De muitos pesquisadores De sua vida e obra A ideia De que ele Não pertencia Ao nosso mundo Vejamos por exemplo Dois comentários Um escrito Um do escritor Marcel Brion Citado no livro Grandes Vultos Da Humanidade E o Espiritismo E outro De Grover Sales Ao dirigir Uma crônica especial Para o encarte Dos dois discos Amadeus Trilha sonora original Fantasy 1984 Que se segue Pela ordem A graça angelical De sua música Leva-nos a dizer Que por vezes Ele não era da terra É prodígio A história Em crianças prodígios Em todos os campos Embora poucas Como E é Udi Menin Parecem florescer Em genho adulto Em nenhuma supermosa De cujos dons Desde os três anos De idade Até sua morte Poucos meses Antes do seu Trigésimo sexto Aniversário Estejam além Da compreensão Como se ele Tivesse sido Um mutante Ou um visitante Muito rápido De um outro planeta Encerrando nosso breve Estudo Suscitando Suscitado pelo excelente Filme Amadeus Reproduziremos Da revista Espírito Alguns diálogos Das referidas Entrevistas Realizadas Com o espírito De Mozart Qual o mundo Que habita A Isa é feliz Pergunta Júpiter Ali desfruta Uma grande calma Amo A todos Que me rodeiam Não sentimos O ódio Respondendo A uma pergunta De um músico Qual é a melodia Pergunta E ele assim Se expressou Para ti É muitas vezes Uma lembrança Da vida passada Teu espírito Recorda aquilo Que entreviu Num mundo melhor No planeta Júpiter Onde habito A melodia Em toda parte No murmúrio Das águas No ciciar Das folhas No canto Do vento As flores Remorejam E cantam Tudo produz Sons melodiosos Se bom Alcança esse planeta Por tuas virtudes Bem escolheste Cantando Deus A música religiosa Auxilia A elevação Da alma Como eu gostaria De vos poder inspirar O desejo De ver esse mundo Onde somos Tão felizes Aí somos Todos caridosos Tudo é belo A natureza Tão admirável Tudo nos inspira O desejo De estar com Deus Intercedendo A entrevista Publicada em Mal de 1859 Sob o título Música De Alan Tumano Kardec Prestou o seguinte Esclarecimento O espírito De Mozart Acabo de ditar Ao nosso excelente Médio Senhor Brion Dor Gueval Um fragmento De sonata Como meio De controle O médio Fez ouvir Por diversos Artistas Sem lhe indicar A origem Mas eles Perguntando Apenas a cor Que achavam No trecho Cada um Nele Reconheceu Sem hesitação O cunho De Mozart O trecho Foi executado Na sessão Da sociedade De 8 de abril Último Em presença De numerosos Conhecedores Pela senhorita De Davanz Aluna de Chopin E distinta pianista Que teve A gentileza De nos emprestar O seu concurso Como elemento De comparação A senhorita De Davanz Executou Uma sonata De Mozart Composta Quando vivo Todos foram Humanos Em reconhecer Não só A perfeita Identidade Do gênero Mas a superioridade Da composição Espírita Das questões Das Das onze questões Apresentadas a Mozart Transcreveremos As seguintes Dois Reconheceis Como Reconheceis Como tem sido Ditado por vós O trecho Que acabamos de ouvir Pergunta Sim Sim Muito bem Eu reconheço Perfeitamente O médium Que me serviu De intérprete É um amigo Que não Traiu Que não me traiu Três Qual dos dois trechos Preferi isso? Pergunta Sem comparação O segundo Quatro Porque A doçura E o encanto Nele São mais vivos E ao mesmo tempo Mais delicados Nota São realmente Essas qualidades Que são reconhecidas No trecho São realmente Estas as qualidades Reconhecidas No texto Cinco A música Do mundo Que há betais Pode comparar-se A nossa Pergunta Três Dificuldades De compreender Temos sentido Que ainda Não possui Temos sentidos Que ainda Não possui Ao final Da entrevista Kardec Colocou Essa Interessante Observação O fragmento Da sonata Ditada Pelo Espírito De Mozart Acaba de ser publicado Pode ser adquirido No escritório Da revista Espírita Na livraria Do senhor Ledoyer Palais Royal Galeria De Orleans 31 Preço 2 francos Será remetida Franqueada Contra Vale Postal Daquela Importância Anuário Espírita De 1986 Primeira Conferência Internacional Sobre a Interação Mente Espírito Matéria Anuário Espírito De 1986 O reitor Da Unicamp José Aristodemo Pinotti Abriu o programa Oficial Logo às primeiras Horas Do dia 22 Jornada Dedicada Aos aspectos Físicos Desta Inter-relação Alan Wolf Dos Estados Unidos É físico Professor Até 1977 Da San Diego State University Autor de inumerosos Trabalhos científicos Sobre a realizar Sobre reações Iomoléculas Seu livro Take the Quantum Leap Ganhou o prêmio De melhor livro De divulgação Da ciência Nos Estados Unidos Em 1982 Neste encontro Ele falou Sobre o efeito Observador A ponte Entre a mente E a matéria O professor Helmut Schmidt Teve uma vasta Lista de publicações Sobre mecânica quântica Teoria do estado sólido Para psicologia E sua relação Com a física Sendo especialmente Conhecido Por seus estudos Teóricos E experimentais Sobre a aplicação Da mecânica quântica Ao efeito Psicocinético E outros Efeitos paranormais Neste conclave Ele falou Sobre características Exóticas Do efeito Psicocinético O professor Helmut Já é bastante conhecido Dos leitores Da Folha Espírita Através do artigo De Carl Gusten Em várias De suas séries Como por exemplo A Mente Move A Mente Move A Matéria A terceira conferência Do dia 22 Esteve a cargo De Jack Sarfat Diretor De Superliminal Grupo Rizosho De Develonte São Francisco Há mais de 10 anos O professor Sarfat Pesquisa as conexões Da mecânica quântica Com a teoria Da consciência Ele é coautor Em colaboração Com Wolf e Toben Do famoso Parceler Space Time De relatividade complexa E suas relações Com a consciência Autor de vários Livros de sucesso Entre os quais Relativo Complex E inúmeros Artigos científicos Em revistas especializadas Já foram Já foram traduzidos Para mais de 6 idiomas O tema De sua conferência No congresso Foi As raízes Do comportamento Na física contemporânea Finalmente O professor Vasconcelos Do Brasil Encerrou Esse primeiro dia Com o tema Espaço Tema complexo Espaços Organizacionais E mecanismos De auto-organização O congresso Dedicou o segundo dia Aos aspectos Biomédicos Pela manhã Vários Conferencistas Maturana Do Chile Nova Ipaule Argentina Greenberg México No período da tarde Uma movimentada Uma movimentada Sessão de comunicações E uma mesa redonda O professor Greenberg Desenvolveu Sintética Teoria Uma nova teoria Sobre a experiência Da criação Da consciência Que tem despertado Do interesse De psicólogos Estudiosos Do assunto Mente Matéria Ele já escreveu 23 livros E tem outras E tem outras Informação Dois médicos Brasileiros Apresentaram Excelentes trabalhos Nesse dia Nubo Orlando Facuri Chefe do departamento De neurologia Da faculdade de ciências Médicas Da Unicamp Afirmou em sua palestra Interação Mente-cérebro Que a mente Tem sido interpretada Como uma função Superior da atividade Cerebral Mas isso talvez Seja um tremendo Equívoco Da medicina moderna Pois ela está Confundindo a causa Com o efeito Em mais de 20 anos De pesquisa Com o neurologista O doutor Facuri Acredita que a mente É uma entidade Que comanda o cérebro E se expressa Por intermédio dele Certamente a discussão Envolve questões científicas E religiosas Uma vez que a interação Mente-cérebro É o ponto de maior Aproximação Entre espírito e matéria Uma vez Admitida a existência Do espírito E a forma Como ele se exprime É possível prever Os futuros caminhos Da medicina Pedro de Oliveira Mundim É professor de psiquiatria Da faculdade de medicina Da Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul É membro da Associação Médica Espírita de São Paulo E tem tido resultados Significativos Com as terapêuticas espíritas Alguns desses resultados Fazem parte de sua tese De doutorado Pela Unicamp As terapêuticas espiritualistas Ou nototerapia Sugerem a realidade Do espírito E sua intervenção Na etiopatologia Dos transtornos mentais Anuário Espírita De 1986 O que pensam Sobre o congresso O professor Waldir Rodrigues Fez uma análise Do encontro Idealizado por ele Afirmando ter sido Positivo o resultado geral Diz que muitas Teses ali Desenvolvidas Podem ter aplicação Imediata Como por exemplo A do professor Grimberg Grimberg Que poderia fazer Parte do currículo Das universidades Ele espera que haja Continuidade desses encontros Provavelmente E provavelmente Paris sediará o próximo Helmut Schmidt Também falou A reportagem Afirmando que Nos Estados Unidos Há de A distinção Entre uma pesquisa Mais fechada E outras mais abertas Para mim Abriu novas perspectivas Mas ao mesmo tempo Deixou-me preocupado Porque a gente Pode aceitar as coisas Muito facilmente Depois vir a se decepcionar Como afirma o professor Escolhe-me Me Escai Há duas possibilidades Dos extremos Aceitar tudo Ou aceitar quase nada Nós temos que andar Entre os dois extremos Nos Estados Unidos Há outro extremo E eu creio Que é muito importante Um falar com o outro Gostei muito De trocar ideias Aos sábados Chico Xavier Comparece Às 14 horas Ao trabalho assistencial Da Vila Pássaro Da Vila Pássaro Preto Em Uberaba, Minas Entrevista De Chico Xavier As notícias Dizem que o mundo Está a cada dia Em situação mais crítica Ora, o mundo Está no caminho Que lhe é próprio Sofrimento Todas as gerações Tiveram Que dizer Das grandes epidemias Que vitimaram Milhares de nós Sem pergunta A varíola A tuberculose A peste Bubônica A febre amarela Todos esses males Hoje estão Sob controle Da medicina Então Como afirmar Que este é um perigo negro Que este é um período negro De sofrimento Para o ser humano Pergunta Creio que vivemos É um tempo De verdadeiros privilégios Dois Diariamente Os jornais Estampam fotos Em que seres humanos São vitimados Pela fome Pelas guerras Pelas crises Pelo desemprego Isso não é sofrimento? Pergunta Nós Os humanos Exageramos demais A questão do sofrimento Sem prestar qualquer atenção Devoramos O reino vegetal Devoramos o reino animal E não consideramos O sofrimento Que com isso Infligimos A essas plantas E a esses animais O que precisamos Não é ficar olhando Para o que Sofremos Mas para o que Ainda temos de evoluir Até chegarmos Num estágio De amor e respeito Mútuos Em que a liberdade De todas as criaturas Seja considerada Para chegarmos a isso Temos dois meios A facilidade E a dificuldade A facilidade Tem se mostrado Ineficaz Quanto mais Facilidade Temos Mais egoístas Nos mostramos Então Talvez o caminho Seja mesmo O da dor 3 Existe em Uberaba Ou em outra cidade brasileira Um médium Que possa ser apontado Como seu sucessor Aquele que dará continuidade A obra que o senhor Iniciou Pergunta Não Não existe Ninguém especial Pois o Brasil É um país Pleno de médios Maravilhosos Só em Uberaba Conheço muitos Todos abnegados Tem uma senhora A dona Antusa Ferreira Martins De 82 anos Que atende aos necessitados Há mais de 50 anos Ela nasceu aqui mesmo Em Uberaba E aos 4 anos Ficou surda e muda Vítima de meningite Com a força de sua fé Apesar de seu próprio Sofrimento físico Dedicou-se a atender Os aflitos E passou a dar Passos curativos Nos doentes Com resultados maravilhosos São inúmeros os casos De pessoas curadas por ela Em sua humilde casa Num bairro dos Estados Unidos Tem também Dona Aparecida Correia Ferreira De 69 anos Que chama De rainha da caridade Sem receber um tostão Dos poderes públicos Ela mantém Um hospital Do lar da caridade A creche Casa Isabel de Aragão Num hospital Da assistência Tratamento E medicamentos No hospital Da assistência Tratamento E medicamentos Gratuito A usar cometidos De fogo selvagem Lá abriga nada Menos De 428 Crianças Menores De 17 anos E mais 98 doentes Adultos Anacreche Já anacreche Dá um lar Para 186 Menores Menores Carentes Ainda Dois senhores O senhor João E o senhor Lázaro Que dirige O centro espírita De Lázaro Onde os doentes Encontram Alívio E os pobres Sempre receberam Sempre recebe Algo Para minorar a fome Todos esses E mais Muitos outros Que eu poderia Passar o dia Citando São pessoas Boníssimas E médios De grande Força espiritual Quatro Vários líderes espirituais Afirmam que a felicidade A gente só encontra Quando desencarna O senhor concorda Ou acha que aqui na terra Também pode ser Se pode ser feliz Pergunta Só o fato de nascer De poder fazer o bem De amar o próximo É uma grande felicidade O que precisa É que as pessoas Não desejem Ter sempre Mais riquezas Materiais Qualquer ser humano Que não seja Desmensuradamente Ambicioso Que tenha espírito De aceitação E resignação Poderá ser muito feliz Existem os riscos De doenças Acidentes Mas isso Também está incluído Nosso conceito De felicidade Cinco Pelo que sei O senhor se levanta Muito cedo Se deita muito tarde Como é o seu dia a dia? Pergunta Levanto Às sete Trato de meus cães E gatos Organizo a vida De minha casa E logo em seguida Passo ao trabalho Aos meus livros De mensagens Psicografadas Isto de segunda À quinta-feira Pois na sexta Às quatorze horas Inicia o atendimento De consulentes Damos conselhos A quem o solicita E psicografamos Mensagens Daqueles parentes Já falecidos Dessas pessoas Um sábado Às quatorze horas Fazemos a entrega De pães À população Mais carente Da cidade E o dinheiro? Pergunta Seis E o dinheiro? Pergunta Dizem que o senhor Também distribui dinheiro Aos mais necessitados Ora É pouca coisa Apenas 100 200 cruzeiros É o que podemos Distribuir a cada um Anuário Espírito De 1986 Paranormalidade no currículo De universidade britânico De universidade britânica A universidade de edinburgh Na escócia Incluiu no seu currículo O estudo Da paranormalidade Essa inclusão Deve-se a um curioso Legado De Arthur Cosplay Que deixou um testemunho Que deixou em testemunho 500 mil libras inglesas Para a criação De uma cadeira Especificamente Destinada a esta matéria A primeira reação Foi no sentido De recusar a doação Mas prevaleceu A força do testamento De Closter E a universidade de edinburgh Acabou aprovando a ideia Aceitando As 500 mil libras As experiências No campo da paranormalidade São de muito tempo Podendo destacar Se a ação De crux Barrent Rhin E tantos outros Com essa valiosa doação A cadeira de estudos Dos fenômenos paranormais Poderá possibilitar Importantes pesquisas E investigações Utilizando um expressivo Número de sensitivos Ou médios espalhados Por todos os continentes Numerosos universidades Americanas Ou europeias Como as De Harvard Pensilvânia Duke Etc Desenvolve pesquisas Nesse setor Merecendo destacar Entre as mais recentes As realizadas Por J.B. Rhin É importante Que os britânticos Que mantenham Sociedade científica De pesquisa Dos fatos paranormais Desde o começo Do século Possam desenvolver Essas atividades Universitárias Permitindo a comprovação De fenômenos Mediúnicos Inclusive no campo Do tratamento Através de passas Ou de outros recursos De ampla e rica possibilidade Que apresenta Paranormalidade A universidade escocês Vai estudar Fantasmas As aparições Assombrações E outros fenômenos Farão parte Do currículo Universitário Num país Que não poderia ser Mais apropriado Para tal tipo De estudo A Escócia Pátria dos fantasmas Para tanto A universidade De Edimburgo Acaba de nomear O americano Robert Morris Para Cátedra Custled Para Psicologia Morris De 42 anos E doutor Em Psicologia Pela Universidade De Duke Foi o selecionado Para os acadêmicos Escoceses De uma lista De 30 candidatos E começará A lecionar A partir do dia 1º de janeiro De 1986 A nova cadeira Leva o nome De Arthur Cluster Escritor Que deixou O intestamento Verbo Para sua criação Desde que a matéria Fosse ensinada Na universidade Britânica Anuário Espírita De 1986 Praça João Gasparini Homenagem Ao pioneiro Espírita De Botucatu Coincidindo As comemorações Do centésimo Trigésimo Aniversário De Botucatu A união Intermunicipal Espírita Daquela cidade Comemorou O centenário De João Gasparini Pioneiro Do espiritismo Nas terras Dos bons ares Um significativo Programa Foi elaborado Por uma comissão Constituída Por confrades Indicados Pelos centros Espíritas Unificados E os eventos Se deram Na semana De 3 a 21 de abril De 1985 Das comemorações Constaram Palestra pública A cargo De Richard Simonet Que se acompanhou Do grupo musical Espírita Amor e Caridade Na cidade de Bauru Realizada na sede Do centro Espírita Caminho da Luz Ferido Livro Espírita Realizado na colaboração Com a Prefeitura Municipal De Botucatu Em praça pública Palestra a cargo De Oswaldo Rosa Romeiro Abordando a biografia De João Gasparini E inauguração Da praça João Gasparini Com a praça Construída pela Prefeitura Municipal A família Espírita Botucatense Botucatuense Teve Na sua inauguração O ponto máximo Das comemorações Do centenário De João Gasparini Com a presença Da família Gasparini Do digníssimo Prefeito Doutor Jamil Cury Do ilustre Vereador Progresso Garcia Contemporâneo Do homenageado Indicador Da proposição Número 62082 Junta a Câmara Municipal Das autoridades E representantes De clubes De serviços locais A praça Inaugurada Se localiza No Jardim Paraíso Próximo Ao Hospital Regional Botucatuense Hospital Sorocabano No alto Flagrante Da inauguração Da praça João Gasparini Antes do Descerramento Da placa Confirmada Existência De água Em Marte O planeta Marte Possui calotas Polares Semelhantes A existentes Na Terra Munindo fotografias Separadas Foi possível Apresentar Todo o hemisfério Norte De Marte Totalmente Banhado De luz Água Impossível Na natureza No centro Da metade Visível Do globo Está a calota Polar Norte Existe 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 uma quantidade Em 1901 Em 1901 Em 1906 Em 1906 Em 1906 Em 1906 Eles divulgaram Loewen 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 Estava correto Ela existe Ela existe Relativamente Abundante Em 1781 Em 1781 West Shell Astrônomo inglês Descobriu as calotas Polares Marcianas Onde os cientistas Suponha agora Que se concentra Boa parte De água Marciana Sob forma De gelo Na superfície Líquida A profundidade De centenas De metros O West Shell Também descobriu A presença De uma tenue Atmosfera Em Marte Que as naves Automáticas Confirmaram Uma das experiências Mais excitantes Desenvolvida Pelas naves Viking Na superfície Marciana No entanto Ainda não forneceu Um resultado Definitivo A presença De vida Sob forma rudimentar Para uma parcela Do cientista O planeta É biologicamente Estéreo Mas há quem Não pense assim Muita coisa Em relação A Marte Deve mudar Antes do final Desse século Cientistas Russos Afirmam Que a União Soviética Já reúne condições Para um voo Tripulado até Marte Marte é o mundo Mais receptivo Ao ser humano Em todo o sistema Solar Depois da Terra No verão A temperatura Em seu Equador Fica em torno Ao menos de 25 graus Positivos A presença de água Sem dúvida É um estímulo a mais Para o futuro Desembarque Marciano Informação espírita Duas viagens a Marte Em 1935 Em 1939 Todas essas distantes Pátreas Que os vossos Telescópios Focalizam Dentro da noite Imensa Não poderiam Estar vazias E abandonadas Não se compreende Uma cidade edificada Rica de monumentos E obras Sem habitantes E sem vida Os planetas Que rolam No infinito Constituem a família Universal Por excelência Cada um deles Comporta uma humanidade Irmã de todas as outras Que vibram Na imensidade Não pude fazer Sozinho Uma execução Dessa Uma excursão Dessa natureza O guia de sempre Conduzi Os meus passos Vi-me À frente De um lago Maravilhoso Junto De uma cidade Formada De edificações Profundamente Análogas À da terra Apenas A vegetação Era ligeiramente Avermelhada Mas as flores E os frutos Particularizavam-se Pela variedade De cores De perfumes Percebi Perfeitamente A existência De uma atmosfera Parecida com a da terra Mas o ar Na sua composição Afigurava-se Muitíssimo Mais leve Assegurou-me Então o mestre Que me acompanhava Que a densidade Em Marte É sobremaneira Mais leve Tornando-se A atmosfera Muito rara e feita Vi oceanos Apesar da água Se me A figurar Menos densa E esses mares Muito pouco profundos Ali um sistema De canalizações Mas não Por obras De engenharia De seus habitantes E sim Por uma determinada Natural Por uma determinação Natural De topografia Do planeta Que põe Em comunicação Contínua Todos os mares Não vi montanhas Sendo notáveis As planícies imensas Onde Os felizes Habitantes Desse orbe Desempenham As suas atividades Consuentudinárias As águas As águas São muito raras As chuvas Quase que Se não verificam Mostrando-se O céu Geralmente Sem nuvens Afirmou-me o protetor Que grande parte Das águas Desse planeta Desapareceram Nas infiltrações Do solo Combinando-se Com elementos Químicos Das rochas Excluindo-se Da circulação Ordinária Do orbe Maria João De Deus Espírito Mãe De Francisco Cândido Xavier No livro Cartas De uma morta Anuário Espírito De 1986 Fomos felicitados Com uma passagem Gratuita Ao nosso admirável Vizinho Do sistema solar Dentro da atmosfera Marciana Experimentamos Uma extraordinária Sensação De leveza Tive então O desejo De contemplar Os habitantes Do nosso vizinho Cuja organização Física Difere um tanto Do arcabouço Típico Com que Realizamos As nossas Experiências Terrestres Na atmosfera Ao longe Vagavam Nuvens Imensas Levemente Azuladas Que nos Reclamaram Atenção Explicando-nos O mentor Da caravana Fraterna Que se tratava De espécies Aglomerações De vapor D'água Criadas Por máquinas Poderosas Da ciência Marciana A fim De que sejam Supridas As deficiências Do líquido Nas regiões Mais pobres E mais Afastadas Do largo Sistema De canais Que ali Coloca Os grandes Oceanos Polares Em contínua Comunicação Uns com os outros Espírito Humberto Humberto de Campos Francisco Pelo médio Francisco Cândido Xavier No livro Novas Mensagens 1978 Capítulo Marte Datado Anuário Espírita Espírita De 1986 Mal 86 Humberto de foundations Humberto de Animus